agora eu comprei tudo isso aqui, está vendo gente, o pessoal está fazendo ali e a gente pega aqui as pizzas pequenas pizzas, espesso aqui olha o que você prender está bem E esse aqui também, gostosozinho. E assim por diante, aqui são sacolinhas que você pede aqui, entendeu? Você pega aqui, coloca aqui e coloca aqui. Entendeu? Então é isso daí, gente. Agora eu vou cargar e vou embora. É isso daí? Vai aqui na moça. A gente espera aqui, tá vendo? E lá tem um caixa que vai pagar. Não peça nenhuma. Então aí as pessoas pagam tudo. Coloca a cestinha lá. Aí depois a gente espera a pessoa pagar. Depois é a vez da gente. Olha lá, já tem de todo esse jeito. Uma educação. E eu fico aqui esperando com a minha cestinha aqui. Tá vendo? Tchau, tchau.